Hello Boys and Girls! Iniciaremos agora uma nova etapa de atividades e falaremos sobre os pets e aí preparados? Have a nice class! Hello Kids! Eu sou a teacher Mariana e hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês. É a história desse carinha aqui, o Pete. Pete é um cat e ele passa por várias aventuras na nossa história de hoje. Eu quero que vocês percebam que o Pete está usando white shoes, sapatos brancos. E ele gosta tanto desses white shoes dele que ele tem até uma canção. Canta para nós, Pete! Muito bem, Pete! E o Pete gosta de andar por aí, né? Pete estava andando até que de repente ele pisou em uma pilha enorme de morangos. E aí o tênis dele, o shoes dele ficou de outra cor. Qual é a cor do morango? Yes, red! E aí ele agora tem red shoes. E vocês acham que o Pete ficou triste? Não, não. Vocês acham que o Pete chorou? Não, não. O Pete continuou andando e cantando uma canção. I love my red shoes. 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 Very good! Pete continuou andando por aí, até que ele não viu e pisou em uma grande pilha de blueberries. Blueberries são aquelas frutinhas. De qual cor? Isso mesmo. Blue! E aí olha só o que aconteceu com os shoes do Pete. Agora eles são blue shoes. Vocês acham que o Pete ficou triste? Não, não. Vocês acham que o Pete chorou? Não, não. Pete continuou andando e cantando uma canção. I love my blue shoes. I love my blue shoes. I love my blue shoes. Pete continuou andando e cantando a sua música. Até que ele, sem perceber, sem olhar, pisou em uma poça de lama. O que será que aconteceu com os shoes do Pete? Isso mesmo. Ficaram da cor brown. Agora o Pete tem brown. Agora o Pete tem brown shoes. E vocês acham que o Pete ficou triste? Vocês acham que o Pete chorou? Não, não. Sabe o que o Pete fez? Continuou andando e cantando a sua canção. Super feliz o Pete estava andando por aí, cantando a sua canção. Até que ele pisou em uma grande poça d'água. O que será que aconteceu com os shoes do Pete? Agora eles não são mais brown, também não são blue e nem são red. Os shoes do Pete voltaram a ser white. White shoes. Mas agora tem um problema. Os tênis do Pete estão wet, molhados. Mas vocês acham que isso deixou o Pete triste? Deixou o Pete chorando? Não, não. Ele continuou andando e continuou cantando a sua canção. I love my white shoes. 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 E aí o Pete continuou. A moral da história é a seguinte. Não importa onde você pisa, continue andando e cantando a sua canção que tudo estará bem. Agora eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer a sua aula de inglês dessa semana. Vocês é que vão brincar agora com os shoes. Quero que você pegue aí na sua casa um pet de pelúcia. Eu tenho aqui um dog. Pode ser qualquer outro pet. E nós vamos colocar shoes nele. Sapatos. Eu vou colocar aqui duas meias. Para ser os shoes do meu pet. Do meu dog. Aqui está uma meia. Um sapato. E no outro pezinho. Muito bem. Assim que você colocar o sapatinho no seu pet, você vai tirar uma foto e enviar para a sua teacher. Have a nice class, tem uma boa aula e bye bye.